Ainda tenho que configurar os botes, cara. Depois que eu fechar essa live aqui eu faço isso. Ah, pô. Porque eu provavelmente vou abrir duas hoje. Vou deixar uma aberta. Não sei como vai ser hoje. Mas a segunda que eu vou abrir vai ser de madrugada. Ah, tá. É, tem... É, não sei como eu vou passar isso daqui, mano. Não consigo. Se eu não conseguir... Se eu não conseguir agora eu vou ter que aumentar o brilho, mano. Logo, logo eu vou ter o seu Patreon. Patreon, caralho. Eu vou ser seu chefe. Ah, pô. É isso então. O sonho do cara. Grande fã. Não, mano, não vem nenhum, mano. Estou tão feliz achando que eu vou conseguir passar. Sai, velho. Sai. 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 Caralho, calma. Vamos com calma. Tá indo, tá indo, tá indo. Caralho, calma. Ah, velho. Mano, eu me sinto... Um formigueiro, velho. Eu me sinto... Coçando. Cara, eu quero saber como esse personagem não morreu. Aqui, mano. Tipo, você tem que ser muito sagaz por esse bagulho, mano. Caralho, você tem que ser muito sagaz por esse bagulho, mano. Nossa, mano. Essa parada, eu acho que é o minigame mais difícil, mano. Essa porra. Deixa eu aumentar o boom. O protagonismo. Só pode, mano. Por isso ele não morre. Caralho, muito humilde. Me deu o barulho. Vamos, vamos. Abra, 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 abra. Estou com pressa. Porque você não participou das aulas. Ah, tá. Protagonismo juvenil. É, cara. Para você ser um protagonista na sua vida, você tem que participar das aulas de protagonismo juvenil. Você não pode só saber cuidar da sua própria vida. Coloque o botão para me ensinar a canção. Ah, você viu que, mano, lançou o trailer da parte 3 já, velho. Eu já até me apressei para terminar logo a parte 2, mano. Porque imagina, a parte 3 está hypada e eu não faço vídeo. O mais rápido possível. O que tipo de ser eu sou? Caralho. Caralho. Vamos com calma. Ai, cacete. Não, relaxa. Eu sei o que acontece aqui. E corre, cara. Eu sei o que vai acontecer aqui. Relaxa. Sei que está ficando. Tá, 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 tá. Tá tudo safe, tá tudo safe. Olha aí. Ah, caralho. Ah, tá, 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 tá. Agora onde eu lanço aqui? Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. Aí, ébora. Venha, carrinho do Barry, venha comigo. Vamos lá. Ah, tá ficando chato, hein? Calma aí. Fazou, fazes. Fazem não, mano. Calma aí. Venha, venha, venha. Carrinho do Barry. E lá vamos nós. Ah, porra, puxei a madeira. Ah, eu achei que a explosão ia ser mais impactante, ia fazer mais barulho, mas não, só fez nada. Ah, que maneiro. Tá, voltai-nos ao parque de brinquedos. Ai, mano. Vamos lá. Falta mais um. Ah, mas o que eu vou fazer aqui? Putchá. Putchá, não putchemos. Vamos. Força. E lá vamos nós. E aí Pra gente. Caralho, calma, eu fui gênio agora. Ok. Não abriu nada. Boa noite. Olha, eu tô ouvindo pata, velho. Ai, velho, nunca me arrependi tanto de ter achado um brinquedo. Tá, quando a luz estiver apagada eu posso me mexer, quando a luz estiver acesa eu não posso. Esse bicho vai estar atrás de mim. Ah, velho. Ah, mano. Ah, mano, tava tudo tão divertido até agora, velho. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, massa. 하신anjeu se Estou com muito medo, mano. Vai dar uma agonia porque eu não sei quando eu vou levar o jumpscare, véi. Ai, desgraçado! Ah, mano. Ai, véi. Só foi eu falar, mano. Vai tomar no cu. A musiquinha parou de tocar e eu coisei. Tá, tá, tá. Descobri que tem um jeito mais fácil. Agora, Ronald, tem três caminhos, mano. Caminho mais difícil, caminho médio e o caminho fácil. Qual eu vou? Difícil, esse moleque. Ah, caralho. Nossa, eu desgosto. Ai, desgraçado. Ah, mano. Não tô conseguindo nem passar do começo, véi. Pra onde eu vou, mano? Ah! Já aceitei a morte já, mano. Puta que pariu. Eu vou passar mal jogando isso aqui, mano. Caralho! Eu só vi a boca dele, velho. Vai tomar no cu. Mano! Mano! Ah, velho. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? E esse caminho não dá lugar nenhum, mano? Pai nosso que estás nos céus. Por que a você já possui? Assina a voz. Sim, cara. Eu sou uma criança. Eu não vou no difícil de novo. Sim, mano. Eu sou um bebê. Mas eu tô no cu. Ah, mano. Eu errei. Ah, mano. Ah, mano. É... É... Esse... eu... 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 Obrigado.